Tá com frio não? Eu não vi que era vocês O irmão vai empurrar você Vai, levanta a perda O irmão vai empurrar você agora Boa, levanta a perda Vai, garfo Eu vou levar a perda Eu vou levar a perda E aí Mais! Levanta a perna Não, levanta a perna Levanta a perna E aí